Música Já estou com o Nuno A quem perguntei se fazia farinheira e respondeu-me que faz o quê? Farinhota O que é farinhota? É um produto que tem a mesma massa do chouriço Só que leva um bocadinho de farinha, centeia É, e isto o que é que me está a intrigar, Nuno? Isto aqui é a barriga de porco, o bacon, como mais podemos chamar Ah, isto é que é o bacon? Sim, na minha opinião é com muito maior qualidade que o bacon Pois claro, mas o que é que está assim? Está seco? Está seco, isto é um produto que vai ao fumo e é secado com o fumo e com o ar E daí a cor dele assim escura Quanto tempo até ele ficar assim no ponto? Depende pelo que nós quisermos utilizá-lo Se for para utilizarem estufados, ou vejoadas, ou nesse tipo de comidas Pode ser utilizado já Se for para comer em cru, terá que estar mais algum tempo porque ainda está fresco Ok, tem que secar mais E aí depois nós também temos uma... O chamusco, chamamos nós o chamusco O que é o chamusco? É cortar diretamente aqui da barriga e pôr na brasa Diretamente para o pão, com o pinho de vinho e é um veneno, mas um pouquinho de veneno no mate E isso é quando e a que horas? É que eu lá estava... É que estava a parecer muito bem À hora do lanche À hora do lanche Não sei se tem tempo para lá chegar Mas parece muito bem A sua vida sempre foi isto do fumeiro? Não, na minha vida não foi isto Portanto, nós sempre tivemos porcos Como os meus colegas, sempre tivemos porcos dos pequenos para consumo próprio E era a minha mãe e a minha tia que faziam o fumeiro Entretanto casei e começamos a interessar pela feira A criar portos Começamos a fazer a feira Tivemos gosto e fazemos as coisas com gosto E tivemos gostos de ir à feira Então a partir daí começamos a aumentar a produção A aumentar a produção E neste momento já vemos em 20 animais que matamos para fazer a feira Portanto, aquilo que começou por gostarmos de ir à feira Se calhar eras de ter aqui uma banquinha De repente tornou-se um negócio Já se tornou um negócio maior Embora, portanto, não é nenhuma indústria Mas é um negócio caseiro Já, pelo menos, há 12 anos Já? Já, sim E conseguem viver só do fumeiro? Não, não, não Eu trabalho no município de Montalegre A minha esposa também trabalha na escola E isto é tipo um part-time Mas é um part-time muito complicado Muito trabalhoso Porque não temos tempo para mais nada E quem é que tem o toquezinho de medidas para fazer o fumeiro? Ah, isso, quem tempera o fumeiro é a minha esposa E eu depois provo Alguém tem que o fazer, não é? Alguém tem que ter esse trabalho Mas qual é o segredo, assim, de um tempero? Sim, o tempero é a chouriça Que é aquela que nos exige mais cuidado Nós costumamos... Há muitas maneiras de fazer, não é? E várias maneiras de fazer Mas nós utilizamos duas medidas de água Aí umas de vinho E depois já alho também Estão cinco ou seis dias em sorça Ali a marinada? E depois então aí é que se faz a chouriça Mete-se na tripa E ata-se E pendura-se ao fumeiro E estava a dizer que já tem muitos animais? Já matei E para esta feira já matei Agora já tenho lá mais doze Ainda tenho que comprar mais oito Para ter vinho, sim Meu Deus É sempre andar É sempre andar Tem que ser de um ano para o outro sempre Estamos sempre a trabalhar Não podemos parar Pois, mas então vocês... A Sónia dizia-me aqui há... Durante a peça que estivemos a ver Que trabalha-se muito de noite Porque vocês têm trabalho durante o dia, não é? Sim, sim, sim Este trabalho é feito depois das cinco horas Quatro horas, seis horas Puh! Então é mesmo por gosto É mesmo por gosto E também se ganha alguma coisa Exato E os vossos filhos e assim já se interacção por estas coisas? Sim, a minha filha já ata fumeiro também Ah é? Tem 21 anos, já ata fumeiro Quando está cá, que ela não está sempre muito a ler Então mas... Agora pergunta parva É aquela coisa de quem não percebe nada Diz Mas já está rindo Quando se diz fumeiro É como se fosse uma casinha É uma cozinha É uma cozinha Sim, tem uma lareira ao centro E a lareira está sempre a fumegar? Está sempre com calor Não é preciso muito de fumo para fumar o fumeiro Então o que é que chama-se fumeiro? Não é preciso fumo? É preciso um pouquinho de fumo Está-me a baralhar Precisa de fumo Precisa de fumo Precisa de fumo Sim Para lhe dar o saborzinho Para lhe dar o saborzinho Sim, mas não é muito fumo Não é tipo... Não é tipo... Não, depois faz mal à saúde Exato Ok, então mas tem que estar sempre a alimentar aquele... Sim, sim Com lenha de carvalho Lenha de carvalho Que é utilizada por todos nós Tem que ser de carvalho? Sim, é porque não dá gosto nenhum extra ao fumeiro Ah é? Tivemos lenha de eucalipto Vai dar um gosto esquisito ao fumeiro Um gosto diferente Tivemos lenha de carvalho 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 Tivemos lenha de carvalho